Visão e missão são coisas extremamente importantes para qualquer instituição. Aqui no INSPER, a visão e missão atuais foram fixadas em 2007. E, quer dizer, já naquela época, tínhamos um compromisso de revisá-la cinco anos à frente. Nós achamos muito importante revisar periodicamente a missão e a visão, porque as coisas mudam, a instituição evolui, pode contemplar novos programas, pode contemplar novas atividades, o mundo também muda e assim por diante. Então, este ano, entramos em um processo de revisão da missão e da visão. Esse processo constituiu uma consulta intensa com debates junto à nossa comunidade. Comunidade essa formada por alunos, professores, alumni, fóruns de governança, conselheiros, amigos, empregadores dos nossos alunos, empresas que nos apoiam e assim por diante. Foi um processo intenso e extenso que culminou agora em novos textos que são apresentados no nosso site. Estes textos valem por alguns anos, certamente, mas, como sempre na vida, terão de ser também revisados daqui a talvez novos cinco anos. Aproveito para agradecer a participação extremamente valiosa de todos aqueles que contribuíram para esse debate, que vieram aos nossos encontros, que enviaram sugestões, quer dizer, no blog que nós montamos para este fim e assim por diante. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado.